A imagem obtida com exclusividade pelo Brasil urgente Cerca de 70 quilômetros da capital paulista As vítimas conseguiram escapar sem ferimentos Mas tiveram dinheiro transferido das contas do dia PIX É a tropa do cérebro, vagabundo A quadrilha do PIX É nesse PIX Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia A tropa camuflada, atracou de toca ninja Na inteligência pro adianto da família Já mirou o alvo e chegou pra enquadrar Se tiver criança ou gestante vai passar Mas se tiver bacana, cheio de milhão e joia Vai dar o rolê no nosso cavalo de Troia A meta é o dinheiro, mas sem ferir ninguém Tipo o Robin Hood, nós só rouba de quem tem Passa o celular, a senha tu me diz Quem tá no bagulho é a quadrilha do PIX Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia Tem o galeguinho, os irmãos são bons de mira Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia O AK na bandoleira e a Glock de pentão O P e o gringo vem fazendo a contenção O mano lebrina, 07 da quadrilha Tem o galeguinho, os irmãos são bons de mira Mano terapia, R10 e o 3N O come galinha já tá carregando os pente Filhote 17, bebezão natividade Pujota e pugnu, vai cantar a liberdade Ganhinho por barata e também a malcriada Se as coisas brotar, vai escutar a rajada Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia Cheio de malante, hoje nóis tá feliz A tropa do cérebro, a quadrilha do PIX Armamento pesado, aterrorizando as pistas Sequestrando as naves e mandando pra Bolívia É a tropa do cérebro, vagabundo!